O Partido Comunista da China comemora os 90 anos de criação com a inauguração de grandes obras. Uma delas é a ponte mais longa do mundo sobre o mar, na província de Shandong, uma das mais povoadas e desenvolvidas do país. Construída em quatro anos, a ponte Haiwan atravessa a baía de Jiaoju, no leste da China. Os números impressionam. Tem pouco mais de 42 quilômetros de extensão e custou o equivalente a 2 bilhões e 300 milhões de dólares. A ponte é apoiada por mais de 5.200 colunas. Por ela, devem passar mais de 30 mil carros por dia. O Partido Comunista Chinês, que faz aniversário amanhã, aproveita a data para exibir ao mundo os grandes feitos do sistema. Outro deles é o trem bala, que liga as duas maiores cidades do país, Pequim e Xangai. Os passageiros vão percorrer em menos de cinco horas os pouco mais de 1.300 quilômetros que separam as duas cidades, metade do tempo do trajeto feito num trem convencional. Na cerimônia de inauguração, o primeiro-ministro, Wendy Abau, ressaltou o grande significado da conquista para o país e teve o privilégio de embarcar na primeira viagem rumo a Xangai. Espera-se que 80 milhões de pessoas utilizem a nova linha, aberta um ano antes da previsão inicial. O país dos superlativos vai ter até o fim do ano que vem 13 mil quilômetros de linhas de alta velocidade, superando a soma das que já existem no resto do planeta. Obrigada. Obrigada. Obrigada.